O São José foi a Venancio Aires visitar a Soeva pela 17ª rodada da LNF e saiu de lá com uma vitória maiúscula. Mas não foram só os três pontos. No terceiro gol, o time paulista saiu no contra-ataque e a bola caiu nos pés de Joãozinho. O camisa 10 estava sendo marcado por dois defensores, mas pensou rápido demais. Ajeitou o corpo, deu a famosa meia canela e deixou o Bob cara a cara com o goleiro. Aí o Bob, meu amigo, foi gelado. Meteu uma cavadinha e fez um golaço. Vem contratar com o São José agora, fez a puxada pra dentro, bom passe, Bob golaço! Coroando a jogada do Joãozinho como a conexão crona da rodada 17 da LNF.